A estrela da água, no céu que estolta, e a lua anda tonta, com tamanha esplendor. Nas pastorias, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lendo os versos de amor. Linda pastora, morena da cor de lavalena, tu não tem pena, de mim que vivo sempre sem o teu amor. Linda criança, tu não me sai da lembrança, meu coração não se cansa, eu sempre, sempre te amar. A estrela da água, no céu que estolta, e a lua anda tonta, com tamanha esplendor. Nas pastorias, pra consolo da lua, vão cantando na rua, lendo os versos de amor. Linda pastora, morena da cor de lavalena, tu não tem pena, de mim que vivo sempre sem o teu amor. Linda criança, tu não me sai da lembrança, meu coração não se cansa, eu sempre, sempre te amar.